Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal da Diálogos do Sul. Muito obrigada por estar com a gente aqui acompanhando nossas produções. Quero convidar vocês que estão nos vendo que sigam as nossas redes sociais, acompanhem as nossas publicações nas redes, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós temos um boletim diário que a gente envia pelo WhatsApp e temos nosso canal no YouTube. Se você está nos vendo no YouTube, a gente te convida para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para saber quando a gente está publicando vídeo. Nós temos produzido cada vez mais vídeos, trazendo aqui personagens interessantes, importantes para conversar com vocês, com a gente. Então é isso, ative o sininho, se inscreva também no nosso mail, a gente tem um boletim onde a gente também envia esse conteúdo e fique mais próximo, mais conectados conosco. Bom, hoje nós estamos aqui com Bernardo Kuczynski, que é jornalista, escritor, cientista político, professor de jornalismo aposentado da Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo. Ele tem uma longa história, uma longa trajetória, foi perseguido durante a ditadura militar, se exilou. Tem uma irmã que foi perseguida, desaparecida pela ditadura militar de 64 e cuja história deu origem a um dos seus livros mais aplaudidos, que é o K. Bom, e agora ele está lançando um novo livro, que é A Nova Ordem, trouxe aqui um exemplar para a gente e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de estar com vocês. Bem, para a gente começar, o livro, esse A Nova Ordem, ele é uma distopia, não sei se está correto chamar assim, mas eu entendi como uma distopia. Está na categoria das distopias. Mas escuta, Bernardo, a gente sempre viveu na utopia. O que me manteve vivo tem sido sempre a utopia. Como é que é esse negócio de distopia? Me explica. A distopia é o aviso. Você lembra do Paulo Freire, ele dizia, eu não concebo a vida fora do sonho e da utopia. Pois é, a distopia, se a utopia é o sonho, a distopia é o pesadelo. A distopia é a imaginação de uma sociedade, tudo ao contrário, totalitário, onde a mente das pessoas é controlada. É um gênero, né? Existe o 1984, existe o admirável Mundo Novo. São isso criando um gênero que é o gênero da distopia. E a minha novelinha, que é uma novelinha meio maluca, assim, ela vai um pouco nessa linha da distopia. A gente tem visto uma série, uma certa profusão aí de distopias. Temos distopias bem famosas, como esse O Conto de Aya, né? Que é hoje, porque virou série, então é muito comentada, muito analisada. O senhor acha que essa ideia da distopia é um pouco pra gente tentar fugir desse... Tentar interpretar via ficção essa realidade, porque a gente tá vendo esse avanço do conservadorismo, que não é só no caso do Brasil, é nos Estados Unidos, é também na Europa, no restante da América Latina. Então, você acha que isso também é uma maneira de a gente fugir e interpretar a nossa realidade a partir da ficção? Eu acho que é um pouco mais que isso. Eu acho que reflete uma certa angústia, quase que um temor, mas essa sensação de estranheza, de a gente sentir que tá sendo vigiado o tempo todo, que tá sendo manipulado, que tudo que a gente faz os outros estão sabendo, que a própria ação política é uma ação que ela é direcionada por meios que a gente não conhece bem, né? Então, eu acho que essa emergência desse gênero, porque ele tá realmente emergindo de novo, né? Ele reflete mais essa angústia, né? A gente sente que está numa sociedade cada vez mais totalitária, né? Então, não é uma coisa estritamente no campo da política, mas é mais um campo quase que antropológico. Quer dizer, a civilização humana chegou a um ponto em que tudo é manipulado. Eu acho que reflete isso. Por isso que o 1984 estava na lista dos mais vendidos há poucas semanas, o admirável Mundo Novo também. Tem uma peça de teatro que se chama Distopia, que tá em cartaz, e realmente tá na ordem do dia essa sensação, esse gênero, né? E lendo o livro, a gente até comentava aqui antes de começar a gravação, dá uma sensação um pouco estranha porque é engraçado, mas aí é trágico. Então, você ri, mas você fala, poxa, mas não sei se eu deveria estar rindo disso. Essa forma de lidar com o humor também é uma ferramenta válida para fazer essa crítica social. Só que essa crítica social tão dura, né? Então, essa maneira de construir um riso que parte do absurdo, mas é um absurdo cruel, um absurdo terrível, né? É, eu acho que reflete um pouco o espírito com o qual eu escrevi, né? Porque eu me diverti escrevendo isso, né? Por exemplo, a narrativa da Nova Ordem, eu até copiei uma ideia de um escritor latino-americano e que eu esqueci qual é. Mas eu usei uma ideia, a narrativa tem duas narrativas paralelas, na verdade. Uma maior, que é a ficção em si, os personagens, a trama, e tem uma narrativa menor na forma de notas de rodapé, bem robustas, mas que também constitui a narrativa. São os éditos, né? São os éditos da Nova Ordem. A Nova Ordem vai editando regras, leis, né? E foi muito engraçado, porque eu imaginava a maldade da Nova Ordem, no dia seguinte o Bolsonaro saía com aquela mesma maldade que eu tinha imaginado, às vezes até pior. E eu até comecei a achar que tinha alguma transmissão de pensamento, né? Graças a Deus. E, por exemplo, eu imaginava, logo no primeiro capítulo, né? O coronel anuncia que as universidades federais estão abolidas, extintas. Aí eu acordo no dia seguinte, vem esse ministro e diz que vai cortar as velhas, sabe? Foi muito engraçado isso. Eu imaginava uma coisa, logo depois acontecia. Isso foi uma das coisas que me preocupou, porque está tão explícito, tão consolidado, e as ideias estão tão bem colocadas ali, que eu fiquei pensando, mas será que é uma boa ideia? Se eles lerem esse livro, tem tanta ideia ali para eles copiarem, tanta ideia, que isso me preocupou também um pouco, assim. Eu falei, poxa... Olha, e é preocupante, porque conforme eu ia bolando os éditos, imaginando as maldades da nova ordem, eu me dei conta da enormidade de ações do Estado, políticas públicas, instituições, que existiam até pouco tempo, ainda existem, que estão sendo eliminadas por esse governo. Então, por exemplo, quando ele extingue o Ministério do Trabalho, como ele extinguiu, ele extingue a política de combate ao trabalho infantil, a política de combate ao trabalho escravo, ele extingue o programa... Proteções da Agulha... O programa de primeiro emprego, sabe? Uma série de programas que estão ali alocados no Ministério do Trabalho e que acabam no dia boto. Tinha permitido até a presença de grávidas em áreas inóspitas em áreas... Então, essa parte que realmente é um pouco assustadora. O estrago, o estrago que essa nova ordem e que esse regime está trazendo ao Brasil e vai trazer ainda nos próximos dois, três anos, é muito grande. É um estrago muito grande. É, o livro é isso, né? Então, como o senhor bem colocou, então é uma distopia porque é esse mundo completamente autoritário. Ao avesso. É, né? O contrário do que a gente planeja, sonha e quer construir. E aí, quando o senhor fala, né? De que isso é o desmonte da nossa Constituição de 88, da Constituição Cidadã. O senhor crê que a gente, com esse governo, com esse regime, a gente está avançando para um estado de exceção? Para algo como o senhor está colocando dentro desse livro? Olha, eu acho que já vivemos num estado de exceção sutil e que as pessoas não se deram conta porque ele foi sendo construído aos poucos. Eu estava comentando até hoje lá em casa, por exemplo, a condução coercitiva, hoje, ela se tornou corriqueira. você prende para depois investigar. Isso não existia antes, né? Isso já é um estado autoritário. Essas prisões temporárias que se arrastam por um ano, por dois anos, também não existiam. A insegurança jurídica em si. Então, nós já vivemos... E depois, assim, a própria intolerância política que se criou, ela cria também micro estados autoritários. Na sala de aula, no emprego, as pessoas têm medo, nas redações. Você vê que vários colegas nossos foram demitidos, tiveram seus contratos cancelados recentemente, já dentro desse espírito da nova ordem. Então, sabe, a nova ordem não é só uma instituição política, ela é um estado de espírito também. As pessoas não aceitam a divergência e querem vencer na base da... da violência. Quase que da força bruta, né? Da violência. Da violência. Mas isso está ocorrendo no mundo inteiro. É, não sei, mas aqui... Eu acho, assim, veja como é assustador a gente ver que jornalistas estão sendo demitidos da redação por motivos ideológicos e ninguém fala nada. Então, num certo sentido, o ambiente que nós vivemos hoje é pior do que da ditadura de 64. Porque na ditadura de 64, por exemplo, nós, os jornalistas, nós tínhamos uma certa comunhão entre nós, uma irmandade, né? A gente... É... Agora não. Um jornalista é rifado pelo outro, ou pela redação, ninguém reclama, entende? É muito ruim o que está acontecendo. Os grandes veículos que apoiaram o golpe de 64, foram até alguns, até meio cúmplices, mas eles faziam isso com uma certa vergonha, com constrangimento, ou eram forçados, né? Agora não. Você tem um grande veículo que ele é parte integral do próprio golpe. Entende? E tem o outro que adere depois, mas adere totalmente, e vai por aí. Então, ele é muito ruim isso. Porque eles são todos presos, prisioneiros do capital financeiro. Não tem mais meio de comunicação independente, eles são porta-vozes, né? Do capital financeiro. Todos. É, pode parecer meio abstrato o que você falou, mas eu queria dar um exemplo aqui, corrobora. Você pega essa coisa da reforma da previdência, que atende diretamente aos interesses do capital financeiro, tanto assim que leva os planos de previdência para os bancos, né? Se você observar bem, não é nem o Bolsonaro que propôs isso. Ele não foi eleito com essa plataforma, ele nem parece ser muito a favor disso, mas são os grandes jornais que insistem, 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 ficam cobrando, ficam cobrando. Se não tiver essa reforma, vai ser o caos, vai ser o fim do mundo. É muito interessante isso, entende? Como que os grandes veículos, eles se tornam, na verdade, os condutores de uma política que é a política de quem domina, dos bancos, do Banco de Capital. Entende? É muito engraçado. Nós temos aqui, por hábito, chamar isso de a ditadura do capital financeiro que impôs o pensamento único. Pensamento único. A escola de Chicago é privatização de tudo, até do Palácio do Governo. É muito interessante também essa colocação do senhor, principalmente partindo de alguém que formou novos jornalistas. E aí uma questão que tem me preocupado bastante é justamente como nós estamos formando os novos profissionais. Então, talvez, nos anos de 60, os jornalistas tivessem uma formação que talvez fosse mais sólida. Então, você tinha ali dentro das redações profissionais que tinham comprometimento social, que tinham uma visão que não era essa visão totalmente neoliberal de desmonte do Estado. Não havia uma concordância com isso. Talvez até por isso uma resistência dentro da própria imprensa dos desmontes que a ditadura estava trazendo. Hoje, na formação do jornalista, se privilegia, e digo isso pelo menos na minha formação, muita técnica, em detrimento, e minha escola nem era das mais tecnicistas, mas em detrimento de uma formação humana do jornalista, uma formação sólida nas próprias ciências sociais, na própria ciência política. O senhor concorda com isso? Como o senhor vê a formação desse profissional? E o senhor acha que tem a ver isso? Que a formação, ou seja, como essas pessoas saíram das escolas, saíram dos bancos das universidades e chegaram hoje na redação, se tem a ver um pouco com como a gente... Não, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada, né? Primeiro que eu acho que o deslocamento do social e entrar em cena do individual é uma coisa que não fica, não é só do jornalismo, é um fenômeno geral da sociedade, e não só da brasileira, de toda a sociedade, né? É como se a era da utopia pertencesse a um passado remoto, agora é uma nova era, era do indivíduo, do individualismo, do... essa conversa toda que cria toda uma ideologia, né? Que emprega na toda a sociedade e emprega também o jovem, então os jovens são assim, não é que a escola está deixando de trazer para eles o social e está privilegiando a técnica, é que eles são realmente assim, como jovens mesmo, né? Então, é uma questão mais complicada. Agora, sobre o jornalismo também, em si, o ensino, eu vejo que nós estamos numa era de transição, uma era muito... uma transição, não é transição, é uma revolução muito profunda na comunicação, que ainda está em curso, né? Então, a minha opinião é que o jornalismo, o jornalismo da época em que eu era professor de jornalismo, ele não existe mais, entende? porque os fundamentos daquele jornalismo não existem mais. Eu dou alguns exemplos, um dos fundamentos do jornalismo é a periodicidade, é o que distinguia o produto jornalístico de outro produto, ou era o diário, ou era o semanal, não tem mais periodicidade, tudo é contínuo. Quer dizer, outro fundamento, mais importante ainda, o jornalista, o profissional jornalista, ele tinha quase que o monopólio da mediação. hoje ele não tem mais, perdeu. Todo mundo vai lá, manda uma notícia, interfere, pergunta, acabou. Ele não é mais autoridade para nada, ele é um entre milhões. Outro fundamento do jornalismo é que a notícia, ela tinha um valor, ela podia ser vendida, né? A notícia como mercadoria, a gente dizia nos escolas, né? E isso remunerava o jornalista, remunerava as empresas e os jornalistas. Hoje, a notícia não tem mais valor de mercadoria. Por quê? Você manda uma notícia, digamos que aquele sujeito que recebeu ela ainda pagou alguma coisa, né? Sob alguma forma. Mas aí ele aperta o botão, ela vai para milhares de pessoas que não pagaram nada. Aquelas milhares apertam o botão, vai para outros milhares que também não pagaram nada. Então, por isso que os grandes jornais impressos da era de ouro do jornalismo, eles estão fechando um atrás do outro, porque não tem viabilidade. E estão mantendo mídias digitais, né? Então, é. Ou eles se transformam em mídias digitais e aí é outro tipo de jornalismo, são outras narrativas, outras interações, ou eles desaparecem, né? Nosso caso aqui, né? Nós tínhamos o caderno Terceiro Mundo, agora tem Diálogo do Sul, que é lá. Agora, o que acontece com o profissional jornalista que está se formando, que se formou há dois, três anos, ele entra num ambiente muito estreito do ponto de vista econômico, muita competição, muita disputa por poucas vagas, salários muito baixos, e ele em instituições, em empresas de mídia muito vinculadas ao capital financeiro. Então, esse jornalista, mesmo que ele tenha boas intenções, que ele queira fazer um bom jornalismo, ele tem um espaço muito estreito, né? Então, quando eu vejo essa cobertura dessa crise toda pela mídia convencional, eu tenho pena desses jovens aí, né? Os veteranos, eu não tenho pena, eu tenho um certo, eu sinto desgosto, né? Porque eles sabem muito bem o que estão fazendo. Mas a molecada mais nova, eu sinto pena deles, sinto pena. Eu deixei de ensinar jornalismo quando eu percebi, acho que uns 10 anos atrás, quando eu percebi que o que eu queria ensinar não era mais o que eles queriam aprender. Por isso que eu digo, a questão não era, já veio na mentalidade dessa geração. É o pensamento dominado. É, aquelas... Bom, chegamos, talvez não é exatamente, mas o sonho, né? Então, não sei, eu fiz jornalista motivada por um sonho, que era aquela coisa utópica de mudar o mundo. Então, tudo isso, tudo que a gente vê, é bastante complicado para pessoas idealistas. Mas, voltando ao livro, o sonho é central na narrativa, sem dar spoiler. Mas o sonho é central dentro dessa narrativa. E a chave, a chave da saída, a chave da dominação, passa pelo sonho. Como que você vê na nossa sociedade, essa aqui, né? Essa aqui ainda não é a nova ordem completa, pelo menos. Como é que você vê essa capacidade que nós estamos tendo de sonhar? Qual a nossa capacidade hoje de pensar na utopia e de planejar uma sociedade melhor? eu acho assim, que num certo sentido, nós somos ainda muito prisioneiros do passado, né? De utopias, de gerações passadas. E eu acho que o espaço que existiria hoje para uma utopia seria uma utopia de outra natureza, por exemplo, ligada ao destino do planeta, como ambiente, né? Quer dizer, essa coisa ecológica, essa coisa do aquecimento global, essa coisa da produção gigantesca de lixo, essa coisa do desperdício, dos abusos com agrotóxicos, com venenos, eu acho que uma bela proposta de utopia seria tentar impedir tudo isso, né? E isso chegou a cativar, isso cativa as gerações, né? E como é que se faria isso? Como? Eu acho que o jornalismo tem um papel importante nisso, né? E também outras questões que eu acho relevantes hoje, por exemplo, nós vivemos uma época com essas crises migratórias, né? Já houve um período na humanidade de grandes migrações, né? O Brasil foi feito com migrações, nos Estados Unidos foi um país feito com migrações e de repente essas migrações se tornaram criminalizadas, penosas, as pessoas estão sendo perseguidas e estão sendo... Essa é uma coisa pela qual também a gente tinha que lutar, entende? Para modificar esse ambiente. Enfim, são coisas um pouco mais... que tem um pouco mais de concretude também, né? Eu acho que são lutas que cativariam mais as gerações novas e também motivariam também mais o jornalismo, né? Complicou muito o que eu falei? Não, eu estou pensando aqui também que a Eliane Brun tem um texto muito bonito que é sobre a geração sem esperança. Então, ela diz que essa geração vindoura, essa que está chegando, ela é a primeira geração sem nenhuma esperança. bem na linha do que o senhor está trazendo de é uma geração que já não tem mais a perspectiva de viver melhor do que os pais viveram, de que não tem a perspectiva de que o mundo vai ser melhor e sequer tem a perspectiva de, não sei, uma geração a mais ou duas de que o planeta seja esse que a gente conhece. É, eu concordo com isso. Só que ela vê esperança nisso, ela fala, bom, é essa geração que a jovem, não me recordo o nome, que fez um grande movimento pela questão ambiental, então essa geração pode ser transformadora porque esperança eles não têm, então eles estão trabalhando com outra coisa que não é esperança. Talvez o que nos moveu muito, não sei, tenha sido essa esperança, né? Esperança de que tudo vai melhorar, esperança de que vai dar certo e esse segundo ela não tem esperança, já vem sem. É, eu sim, Criston, acho que é uma geração que vive de um dia para o outro, eles não têm projetos de vida porque já sentem que são inviáveis, e a maioria é analfabeta funcional, não é professor? Bom, isso eu não sei, mas é... As pessoas não leem, não saem daquele pequeno universo, então não crescem, né? Mas olha, mas eles se comunicam de forma mais intensa do que essa coisa da maquininha o tempo todo se comunicando, é uma nova era, é uma nova ordem, essa nova ordem tão diferente da antiga que é difícil analisá-lo usando categorias antigas, entende? Por exemplo, eles não leem como a gente lia, mas não é isso, é outra coisa. Mas eles nem mais, na verdade, porque está o tempo todo. Então, mas eu concordaria com que é uma geração que já nem quer ter esperança, quer dizer, porque se tiver vai se decepcionar, vai se frustrar, então ela vive de um dia para o outro. O pessoal está o tempo todo aí tomando cerveja nas esquinas sem projeto de vida, eu já nem sei onde é que eles arranham dinheiro para tanta cerveja, e eles não têm projeto, não têm plano de vida. É muito ruim, muito ruim. Bom, e o senhor disse que o senhor está trabalhando em um livro que é mais maluco que esse, pode contar um pouquinho para a gente? É um, olha, é uma história, vai ser ou um conto longo, ou talvez uma novelinha, então ainda não sei, ele pode ser um conto apenas, mas é um, é uma história totalmente do gênero que o pessoal chama de fantasmagoria, fantasmagoria, quer dizer, é um, é um, é a história de um congresso dos desaparecidos políticos. Opa! Ele faz um congresso. Isso aí que é. Isso aí, a ideia é forte, como trabalhar ela é que está complicado. Essa é que é. Não devia nem falar, porque é uma coisa que... Ah, bom. A ideia é muito forte. É forte. Ressuscita a tua imagem. Bom. É, porque ele teve a irmã dele, que era professora da USP também, assassinada brutalmente até hoje. Não se sabe. São mais de 200, quase 300 desaparecidos políticos no Brasil. Que é uma parte ínfima do que acontece no mundo, do que aconteceu no Chile, na Argentina, no Holocausto, desde a história toda da humanidade, pessoas são mortas e não tem nenhum túmulo, nenhuma sepultura, nem se sabe onde é que foi enterrado. É um... Por isso que eu sou pessimista, entende? Essa coisa de utopia não é muito comigo, não. Eu sempre fui meio pessimista. Quando você olha a história da humanidade, é uma coisa terrível. Mesmo hoje, quando você olha o que está acontecendo na África, na Síria, sabe o que está acontecendo? Sim, na América Central. nos Estados Unidos, eles têm um campo de concentração de crianças. Você imaginaria uma coisa dessa no país mais rico do mundo? E no caso de indignação, né? Nessa altura do campeonato, um campo... Como é que os referenciais deles foram se erodindo? Foram se erodindo ao ponto de eles aceitaram uma coisa dessa como natural, como necessária? Não dá para entender, entender, entende? Não, não dá para entender. O referencial deles é junto com o nascimento da própria nação. Eles nasceram assim. E Hitler foi um seguidor das teorias emanadas dos pais da pátria dos Estados Unidos. Isso é verdade. Foi lá que ele foi buscar a inspiração. Exatamente. Toda essa questão de supremacia. Mas, por outro lado, foi uma nação que abriu suas portas à imigração, abriu em massa. Quer dizer, e de repente vira completamente. Entende? Bom, o papo está ótimo. Nem parece que já passou meia hora. Passou tudo isso. Espero que vocês estejam desfrutando desta conversa tanto quanto nós estamos desfrutando aqui. eu quero deixar o senhor fazer alguma consideração final ou abordar algum tema que eventualmente a gente não tenha tratado aqui. Se eu falo também fazer as considerações que achar pertinente. Ah, eu só quero me despedir dos ouvintes ou dos espectadores. Agradecer o convite e espero que vocês leiam a nova ordem. Leiam a nova ordem. Eu prometo que eu vou ler. Tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Quero reiterar o convite para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Temos um boletim diário que a gente envia pelo WhatsApp. Tem tudo aqui na descrição como se inscrever nessa lista para receber esse conteúdo. Temos também o nosso boletim diário que vai por e-mail se você prefere o e-mail e não o WhatsApp. E temos nossa campanha de financiamento coletivo que é muito importante dizer que é o que nos ajuda a manter esse veículo, a revista Diálogos do Sul e também este canal. E essa campanha está no Catarse, www.catarse.me barra Diálogos do Sul e vocês podem contribuir com qualquer valor, quantias que vão desde R$10,00 até eventualmente se você estiver muito bem, R$500,00 ou mais, fique à vontade. Bom, então é isso. Até a próxima. Quero dizer que eu estarei de férias no próximo período, mas vocês ficam na belíssima companhia aqui do Seu Paulo, eventualmente da Mariane também que está aqui atrás das câmeras. E até isso a gente se vê logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto